Não adianta a camiseta do Tchê E nem a barba que eu deixei de fazer Nem mochilão do Chile até Machu Picchu Eu nunca faço o seu tipo Não adianta a capa preta e conturno No cemitério um piquenique noturno Fazer terror de cima e gerar um monji Que eu nunca faço o seu tipo Não adianta paletó e gravata Mamãe, madame, nem papai, maquinata Pagar a conta, abrir a porta do carro Eu nunca faço o seu tipo Não adianta roupa de naturista Perambular pelada pela paulista O que você deseja eu tenho de sal Eu nunca faço o seu tipo Já bebi shampoo Já nadei no Tietê Apareço no Tatena pra você ficar com pena Só você que não me vê Pelo nível do hip hop Ah, já blush e Photoshop Cê não quer me conhecer Já bebi shampoo Já bebi shampoo Já nadei no Tietê Apareço no Tatena pra você ficar com pena Só você que não me vê Pelo nível do hip hop Ah, já blush e Photoshop Cê não quer me conhecer Nem precisava aplaudir no final Muito obrigada pelo apoio moral Mas é que ela Mas é que ela nunca veio no show Já fui cover da Madonna Do Elvis e do Magal Do Bruno e do Marrone Do Mamonas, do Ramones Da Sandito Sem cultura De Caetano e Rausito Eu nunca faço o seu tipo